Advogados e policiais ficaram frente a frente na reunião. O presidente da seccional da UAB no Piauí entregou ao delegado-geral uma representação pedindo o afastamento do delegado Anchieta Pontes, que se envolveu em uma discussão com dois advogados dentro da central de flagrantes. A UAB veio trazer uma representação disciplinar pedindo o afastamento cautelar do delegado com base na Lei Complementar 13, que é o Estatuto dos Servidores Públicos e Civis do Estado, com base nas imagens, nos depoimentos testemunhais que mostram que o delegado, no exercício de suas funções, agrediu, ameaçou e abusou de sua autoridade ao proibir o exercício da profissão por dois advogados sérios e respeitados. Câmeras internas da central de flagrantes registraram o episódio ocorrido dia 28 de junho. O delegado chega a levar a mão à arma, mas não saca. Ele bate em um objeto sobre a mesa. Os envolvidos saem da sala, onde o delegado empurra os dois advogados, sacando a pistola em seguida. A presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil defendeu o policial. Destacou que o vídeo foi manipulado e que o delegado sofreu insultos antes de reagir. A delegada também questiona a postura do presidente da UAB. O que a gente está nos causando estranheza é justamente essa parcialidade da UAB do ponto de vista de querer apuração por parte da Polícia Civil e não falar nada sobre apuração na UAB, da conduta do advogado, que ele mesmo, presidente, se declara parcial. Então não é isso que a gente espera da UAB. A gente espera, como a gente acredita na nossa instituição, que a corredoria trabalhe de maneira imparcial, com isenção e que apure os fatos. O delegado-geral afirmou que o caso já está em apuração. A investigação desse fato já se iniciou desde o dia 28, do dia do fato que ocorreu na central de flagrantes. O delegado Carlos André foi designado para pegar todos os depoimentos, coletar as imagens que foram disponibilizadas ontem pela central de inquérito e, com isso, apurar o fato num todo. Em nota, o presidente do Conselho Federal da UAB, Cláudio Lamarca, também se manifestou afirmando que as imagens da agressão do delegado Anchieta Pontes contra os advogados, enquanto eles atuavam em defesa de seu cliente, demonstra não apenas uma gravíssima violação às prerrogativas dos colegas, mas, principalmente, o absoluto despreparo do servidor público para a função que exerce. A nota diz ainda que a Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas, bem como a Procuradoria Nacional de Defesa dessas prerrogativas, acompanharão todas as etapas legais e administrativas junto à Corregedoria da Polícia do Piauí. E o Conselho Federal da UAB finaliza colocando à disposição dos profissionais agredidos para dar auxílio em eventuais medidas legais.